Morro do Sapo, dentro Morro do Sapo Hoje eu quero perereca no Morro do Sapo Hoje eu quero xerequinha no Morro do Sapo Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha O Kifu, 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 Kifu Raspadinha, limpinha, limpinha Morro do Sapo, dentro Morro do Sapo Hoje eu quero perereca, no morro do sapo Hoje eu quero xerequinha, no morro do sapo Raspadinha, limpinha, limpinha raspadinha limpinha o kifu 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 raspadinha limpinha vim pro morro do sábado raspadinha vim pro morro do sábado raspadinha limpinha raspadinha limpinha raspadinha limpinha limpinha